Oiê, bora montar e entregar os convites dos nossos pais, bora! Gente, a minha ideia era que o segundo episódio do Diário dos Noivos seria a montagem do convite convencional dos nossos convidados, mas foi tão especial, tão emocionante que eu decidi soltar antes o convite dos nossos pais. Gente, ignorem a vermelhidão, eu corri hoje, fiz uma corrida 5km e o protetor solar passou longe, né? Vou contar um pouquinho pra vocês, eu fiz um vídeo da montagem, o que tem de diferente na caixa dos pais é que realmente é uma caixinha de MDF, então eu vou deixar aqui, a gente comprou no Elo 7, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Na tampa da caixinha a gente escreveu uma mensagem, né? Então nós escrevemos uma mensagem pra mãe do Jonathan, o pai do Jonathan já é falecido há 15 anos, nós escrevemos uma mensagem pro meu pai e outra caixinha pra minha mãe e pro meu padrasto, porque meus pais são separados há 20 anos, acho que é mais ou menos isso. Então foram três caixinhas diferentes. A cor do nosso casamento é verde oliva, sim. E vou falar o que que tinha dentro da caixinha. A cor da gravata, tinha a pulseira, tinha o manual, né, dos padrinhos com inspiração. Quando eu montar o dos padrinhos eu mostro pra vocês. Aí tinha Vale Café, na Mais Um Café, que eu sou embaixadora da Mais Um, e a minha loja oficial é a Mais Um de Samaré. Já entreguei sim, viu, para as mães o nosso chinelo personalizado, o nosso chinelo é da Santa Lembrancinha. Então as mães, madrinhas, daminhas e a noiva tem o chinelo. Então eu fiz lá no Santa Lembrancinha. E nós entregamos também as bebidas oficiais dos noivos. A bebida oficial do meu marido, do noivo, é Coca Zero, sim, ele não bebe. Então a gente mandou fazer os personalizados e ficou uma graça. Então ficou o ano e o Jonathan, a data do nosso casamento, 29 do 6. Nós fizemos no Design Papel em Artes. Maravilhoso, eu recomendo de olhos fechados, viu. E a bebida oficial da noiva é Heineken. Gente, eu sou apaixonada. Aí aqui em volta, tava escrito, vocês aceitam ser nossas testemunhas. Era o que tinha de diferente. Também entregamos o convite oficial de convidados, mas eu não vou mostrar aqui pra vocês que vai ter um vídeo só disso. Nós fomos primeiro na casa do meu pai. Ele já sabia que a gente ia casar, a gente tinha até conversado sobre isso essa semana. E nós fomos entregar. Então agora, talvez na segunda, vai usar até um pouco mais do que na primeira. O convite de convidados. Esse daqui é o convite de pais. De uma forma quadrada? Pode. Acompanha. Bem bonita. Destinar, papai. É, tem que abrir. E aqui são algumas... Você vai dando um batidão. Não faça assim, porque a mulher vai correr. Só mais dicas, Eva. Você quer pra Eva, vamos lá no dia do casamento? Você já tem como uma batidinha. Não sei. Ela não se pica. Ela não se pica. Ah, eu não vou conseguir picar como ela quer fazer com a papai. Ela tá sabidona, porque ela sentia... Não, não, não. Chegamos. É, a gente vai ligar mais essa camada com a... Depois, nós fomos na casa da minha sogra entregar e foi muito bonitinho. É, eu vou deixar a reação dela também. Esse é o convite de convidados. Aí, esse daqui. Pode abrir? Pode. Esse é o dos pais. Ah, sim. Esse é especial. Aí tem que ir na tampa. Ah, assim, guarda tudo. É, mas o nosso era escrito à mão. Nossa, mas sim. Sim, ideia toda do Jonathan. Não participei de nada. Ele escreveu o que ele quis. Aí, sim. Ele tá emotivo. Vai, Pedro. Com certeza. Que bom, né? Que bom, né? E aí, que chique, hein? Mas e as nossas... A cerveja é por Durval? A cerveja é por Durval e a Coca é pra vocês. A gente tá entregando. Essa aqui? Cerveja. Ah, aqui é o casamento. Aí tá escrito aqui, ó. É outro convite. Ah, essa aqui é a sua gravata, hein, Zé Durval. Só gravata, pra você usar no dia. Borboletinha. Borboletinha. Isso aqui é pra você usar lá na festa, Jessi. Ah, tá. Não pode esquecer, hein? Por último, nós fomos na casa da minha mãe. Quem viu o primeiro diário dos noivos, é... Eu contei um pouquinho que a minha avó faleceu recentemente, né? Então, minha mãe tá participando de tudo do casamento. E ela já sabia que eu ia lá, enfim. Com ela e o meu pai drasto. Então, eu já sabia que seria emocionante, sabe? Então, eu vou deixar a reação dela pra você. Esse é o convite dos convidados. Convite dos convidados. Mas por que depois conta a cabeça, cara? Compartilhar, não querendo? Não, não sei. Não sei, não sei, não sei, né? Não é legal, tá comprando. Esse daqui é o convite dos pais. E tem uma coisa escuta na tampa, tem que ver. Mãe e pai drasto, este momento significa muito para mim. Muito obrigada por estarem comigo e acreditarem na minha felicidade. Pai, obrigada por tanto. Você sempre será meu malvado favorito. Mãe, você é a mulher mais forte do universo. E bom que Deus me escolheu para ser sua filha. Então, mãe, você aceita me levar até o altar? Eu amo vocês demais. Aceito, não. Sim. Não. Sabia. O convado favorito. Agora é o avistante. Esse é a pulseira que eu vou usar. Esse vale dois cafés. Dois cafés. E esse... Tcharam! É lutar pra vocês? É zero. Ah, olhou. Não, não, não. No dia da noite, me levar para o festa. Porém. Isso é breve para eu não chorar, tá bom? E... E minha mãe fez uma surpresa para a gente. Eu já sabia, já sabia, né? Que era um desejo da minha avó. Minha mãe falou brevemente, mas do jeito que ela falou, quando ela me entregou, foi muito especial. Eu tô te entregando uma coisa que, quando vocês casaram no civil, a minha mãe disse que quando vocês casassem da igreja, ela ia dar a aliança dela e a aliança do meu pai. E ela não tá aqui, pra poder fazer isso, mas eu lembro muito bem o que ela tinha falado pra mim. Então, tá aqui, ó. Pra vocês. Que... Que... Mãe presenteou a gente com as alianças dos meus avós. Que era um desejo da minha avó. Então, eu tenho a aliança da minha avó e do meu avô. Nós já temos uma aliança, né? Uma aliança de ouro, porque a gente já é casado. Então, nós vamos ter uma... Uma ideia junto com o ourista pra ver o que a gente consegue fazer. Então, a aliança vai ter um significado muito maior agora, né? Enfim, foi muito chororô. A minha avó vai estar sim. Eu sinto já que ela tá presente em todos os momentos dessa preparação do casamento. E eu sinto ela muito... Muito presente em tudo. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio 2 do Diário dos Noivos. Foi um episódio muito especial por muitos motivos. Alguns motivos que só a gente sabe, entende e sente, sabe? Vai muito além do que vocês conseguem ver. E não teria como não deixar registrado aqui pra gente assistir um milhão de vezes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E semana que vem tem o episódio número 3. Me sigam no Instagram, porque lá eu posto tudo em tempo real, viu? E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.